Quando falamos em Ace Combat ou na Project Aces, a primeira coisa que nos vem à cabeça são jogos de aeronaves em uma pegada mais arcade, onde podemos fazer inúmeras coisas absurdas, desde manobras que desafiam as leis da gravidade na vida real, ou até mesmo que remisseis que reaparecem sem motivo algum. Mas e se eu te falasse que a desenvolvedora tinha planejado outras obras tanto nesse estilo, ou até mesmo que exploravam outros gêneros, mas que acabaram sendo cancelados, às vezes por motivos desconhecidos ou também por estarem focando em outros projetos. Bem, isso para a gringa é algo até que é pouco conhecido, mas aqui no Brasil pouco se fala entre os membros da comunidade. Por isso que hoje estarei trazendo aqui para vocês algum desses títulos cancelados da produtora, No caso, focando apenas nos que iriam se passar no mundo de Strange Reel. Vai ser basicamente, eu vou estar comentando sobre o que é, até mesmo tendo que traduzir o que não tiver, e depois dando uns debates meio nível teoria do 1, e o que aconteceria se ele realmente tivesse sido lançado. Logo avisando que isso vai ser feito em uma espécie de linha do tempo, para bater com os lançamentos de cada jogo, não de quando cada um foi revelado. Como só são mais imagens e as vezes textos, de fundo vocês terão uma gameplay rodando. Agora chega de enrolação e vamos para o segundo vídeo de conteúdo cortado da série Ace Combat. O primeiro sendo falando sobre o conteúdo cortado de Ace Combat 3. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos começar com um caso que eu comentei lá no meu vídeo de uma hora e pouco do Ace Combat 3, que é uma versão realmente localizada lá do Japão para o América. Lá eu tinha dito que eles tinham cancelado por causa da Sony já querer começar a vender o Playstation 2, fazendo com que a produção fosse apressada e cortes e modificações acontecessem. Porém, olhando nesse vídeo onde eles extraíram uma entrevista com a Agnes Kaku, ela comenta que lá na Hardcore Gaming, que depois foi traduzida pela Medium.com, que fiz um monte de post-pet, eu não sei o que é um post-pet, da Sony para uma agência. E ia fazer Ace Combat 3, mas o projeto foi posto de lado depois de uma demo. E acho que fiz um pouco de Soul Calibur. Tinha um também no meio chamado de Ring of Red. Depois, em 2016, ela fez uma outra entrevista, onde ela comenta mais detalhadamente o que aconteceu. Foi contratado para fazer uma tradução de demonstração de um capítulo da história por pessoas que supostamente foram contratadas para escrever o roteiro. Logo depois, a Nanco decidiu aliviar o orçamento, abandonando grande parte ou todo o conteúdo da trama para o lançamento não japonês. Não foi revelado o motivo desse corte de gastos, mas isso acabou resultando na versão capada que foi lançada no ocidente. O que acho estranho é, se isso afetou a história, então por que mudar os desbloqueios das aeronaves e remover missões? Tá, eu sei que a história é uma desculpa por causa da gameplay, mas mesmo assim é algo muito bizarro, vamos dizer assim. Lendo uma postagem no blog da Yousia Today, a qual foi feita pela cabeça da primeira tradução em inglês do Ace Combat 3, todo esse corte foi por culpa dos engravatados. Quem quiser conferir mais, eu vou deixar o link aí na descrição. Agora, momento teoria. Se essa versão, pra mim, original, tivesse sido localizada aqui no ocidente, acho que no máximo o pessoal iria pedir se ele é uma versão com as dublagens originais sendo mantidas, e teria muito mais um empenho de outras localizações com outras línguas. Por exemplo, talvez uma versão em português, a espanhol, que já acabou existindo também, entre outras. Mas não iríamos ter uma mudança tão radical assim no meio dos fãs. Agora, pulando para o Ace Combat 4, tivemos também algo relacionado a ele, que foi cancelado, que se chamaria Ace Combat SS The Young Yellow, focado no Yellow 13. Ele foi revelado por caso do Toki Kono em seu Twitter lá em 2015, que ele dizia que encontrou essa proposta em uma pasta de seu PC enquanto ele estava lá xeretando em suas pastas e tals, e seria um título para o Playstation 2, mas que ele não se lembra de ter escrito nada, e nem o que o SS significa. Até mesmo, se forem olhar nesse vídeo, só temos uma pequena página. Pois é, pelo que podemos entender pelo título, o SS seria provavelmente Side Story, que seria tipo, traduzindo para o nosso português, uma história paralela, e focaria provavelmente, talvez, nos primeiros dias do rival do Mobius One como piloto. Mas, até hoje, não tivemos mais informações sobre isso. E uma coisa que posso especular aqui é que, se esse projeto tivesse se tornado realidade, o Mihai, que é o rival do Trigger no Ace Combat 7, talvez pudesse ter uma história um pouco diferente com seu pupilo, que é o Yellow 13. Talvez nem mesmo sendo um instrutor de voo, mas nada que alterar aqui e ali afetaria em algo. Além disso, outra coisa que eu posso fazer, uma hipótese, é que uma Side Story focada nele poderia abrir as portas para outras histórias de rivais ou vilões da série Ace Combat, coisas que aconteceram depois com Ace Combat Zero, aconteceu entre aspas aí, e nos livros Ace C7 War, Ace Combat Icarus in the Sky, e na Master File do ASF-X Shinden 2. Porém, invés de serem livros ou guias, teríamos, talvez, jogos menores nesse formato. Eu ainda até topo também nos dias de hoje, é algo que eu sempre comento, deles fazerem também expandirem esse combat para outras mídias sem serem tanto só na leitura bruta, tipo uma Light Novel ou um livro, mas, de repente, um mangá ou até mesmo um anime, por exemplo, ou até mesmo algum conteúdo digital, tipo uma webcomic, por exemplo. Mas aí vai vir alguém nos comentários, mas Nelo, existem aqueles jornais que o pessoal publica que comentam algum período de alguma trama de Ace Combat. Sim, tem isso, mas eu percebo que isso é algo muito que o povo fala pouco. Depois eu posso até comentar de alguns que eu acabei encontrando para comentar com vocês, principalmente relacionados ao Ace Combat X. Agora, essa parte é algo que a galera já conhece um pouco mais. Trata-se de três jogos que apareceram lá na revista Famitsu em 2007, no final de março, e fazem parte também do mundo de Strange Reel. O primeiro se chamando Brave Arms, o segundo, Second, no caso tem um subtítulo, mas eu vou pegar pelo nome que deixaram nesse vídeo, que é Second, e o último se chamando de Chain Limit. O Brave Arms já tem uma tradução lá na wiki, em inglês, que eu vou estar comentando e usando ela para comentar sobre o que está acontecendo. E os outros dois tive que meter o bom e velho tradutor para poder entender algo. Já dessa daqui, eu vou estar falando de cada um individualmente, logo lembrando que os três fazem parte do mesmo conjunto. Esse Brave Arms iria se passar no ano de 2025, na capital de Sapien, Granurido, onde um golpe de estado teria acontecido e nós seríamos parte de uma resistência. O protagonista estaria usando um traje fortificado, e uma das personagens de suporte se chamaria Ana. Analisando as fotos e pela tradução da wiki, Brave Arms aparentemente seria um jogo de hack and slash bem similar ao que a Platinum Games lançou bem no início da década de 2010, o Metal Gear Rising, onde nós usaríamos armas de corpo a corpo contra inimigos que usam armas de fogo, mas em vez de ser meio linear, poderíamos nos mover em um mapa enfrentando os inimigos. Graficamente, podemos notar que usariam a mesma engine do Ace Combat 6. Agora, se esse jogo tivesse sido lançado, eu sinto que para muitas pessoas seria algo que talvez pudesse ser passado despercebido. Ganhando uma fama nos dias de hoje, mas nada tão grande. Já entre o pessoal que joga Ace Combat, eu acho que seria um título recebido até com carinho e teria alguns fãs por aqui e ali. Já essa história, a Project Chase, se quiser, pode até reutilizar no futuro. Mas em vez de sermos um super soldado, seria um bom e velho esse combat onde tudo seria resolvido no combate aéreo. Second, ele não possui uma tradução na Acepedia para facilitar a minha vida. Porém, eu consegui dar um jeito de traduzir o que está escrito na notícia e vou comentar aqui um pouco. Second, seria um jogo de investigação em primeira pessoa, onde controlaríamos Gene Howard, que faz parte da sessão de investigação de casos não resolvidos de Ossia. Nove anos antes dos acontecimentos principais do jogo, ele perdeu seu irmão em um período conhecido por quatro dias de horror. Porém, após uma reinvestigação no local dos eventos, foi descoberto fragmentos semelhantes a tatuagens de seu irmão e um e-mail anônimo chega que revela que ele poderia ser um dos envolvidos nesse dia, além das existências do Greyman. Sim, aqueles mesmos do Ace Combat 5. Junto disso, uma arma de erradicação é roubada. E pela tradução, os caras deram uma mudada um pouco na facção terrorista. Em vez de serem humanos, parece que os caras são tipo outra coisa. Para quem quiser a tradução dele e do Chain Limit, eu vou deixar ambas na descrição. Já a Gameplay é dito sobre alguns sistemas. Um chamado de controle de ponto de vista e também outro chamado de comando de ação em tempo real. Aí lá está mais ou menos escrito algo assim, use níveis de acesso para investigar e descobrir a verdade. O que dá a entender analisando as imagens é que eles seriam um FPS. Em uma das fotos, temos algo que lembra bastante as sessões de tiroteio da série Time Crisis, com elementos de investigação presentes, onde nós interagiríamos com vários itens ou coisas no cenário para irmos descobrindo o que é a verdade. Esse, eu sinto que poderia ter um maior impacto também no set e nos eventos futuros da série. Pois já que eles tratam sobre os Greyman em um evento nunca explicado e até mesmo indo para um lado fantasioso, isso poderia impactar na caça aos remanescentes da facção pós-Combat 7. Mas isso pode ser introduzido na linha do tempo até que meio que normalmente. Porém, teria que ser um jogo muito mais futurista, graças ao caminho que a desenvolvedora optou em ligar os eventos do 3 com o próximo a esse combat. Já entre os fãs, se tivesse saído, seria algo similar ao que eu vi no Brave Arms, porém com um nicho muito menor, provavelmente. E o último dessa lista, o Chain Limit, é o caso mais estranho daqui. Na tradução, comenta que é focado em ser algo mais absurdo, digamos assim. Pelo que eu entendi da sinopse que saiu meio zoada, nós controlamos Jack Newman, que faz parte do escritório de investigação da Federação de Olsia, em Aurich. Quando um ataque terrorista acontece lá na capital de Olsia, e nós temos que salvar a nação sozinhos? A tradução ficou meio estranha, mas pelo que dá pra entender é que eles queriam fazer um jogo de ação mais exagerado, onde você pode combinar vários itens por via de combinações para se livrar de situações totalmente insanas. E pelo que eles dizem também, teria uma pegada de filme de ação com comédia. Honestamente, esse jogo, se tivesse saído, acho que seria uma piada entre a galera. Com algumas pessoas até mesmo rindo pela vergonha alheia. Mas outros iriam acabar ficando irritados por ter um tom diferente do que estamos habituados com a série principal. E pelo que dá a entender, os eventos dele podem se passar quando temos o ataque terrorista. Lá em Aurich, e também em aquela outra cidade, durante o meio, quase no meio desse Combat 5. Ou seja, talvez poderíamos ter aquela perseguição policial da Repryson em algum momento, onde o cara fica atacando frango pra deter policiais. Enquanto eu fazia esse roteiro, eu vi que a ACPG acabou linkando uma postagem no fórum NeoGAF, onde várias pessoas, lá naquele final de mês de março de 2007, comentam sobre as imagens. Uma das suspeitas é a de que eles podiam ser todos títulos de fliperama. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Outro comentou que eram apenas conceitos que eles tinham lançado e que podiam acabar desenvolvendo mais pra frente ou não. Mas até hoje não foi explicado oficialmente se realmente era uma brincadeira de 1º de Abril que acabou sendo vazada antes da hora, o que eu até posso acreditar um pouco, graças ao Chain Limit, ou se eram realmente conceitos descartados, ou também se eles realmente estavam planejando desenvolver isso, mas acabaram cancelando. O que eu acho mais interessante entre esses três é que, pelo menos o Brave Armies dá pra se encaixar até que tranquilamente na linha do tempo da série C-Combat, ou até mesmo dar umas mudadas na história e colocar ela aqui no meio. Inclusive, ambos eu descobri de uma maneira um pouco acidental. Young Yellow foi algo que eu me lembro que descobriram por acidente papeando com alguns amigos meus. Já esses conceitos de 2007 eu não me lembro direito. Provavelmente deve ter sido via Acepedia já faz alguns anos. A tradução do Ace 3 lembro de ter lido uma vez sobre isso, de ter sido culpa da Sony, mas não sei se foi lá na Acepedia ou alguma pessoa que comentou comigo quando estava desenvolvendo aquele vídeo. Já agora na Acepedia foi pelo menos explicado o que rolou pela localização e com as fontes. Agora vem a pergunta, Mas Nelo, e o Shavios e o Galaxian Heroes? Você não vai falar sobre eles? Então, por mais que o Shavios use a gameplay do Ace Combat 4 e o Galaxian Heroes tenha sido algo que o Kono comentou em seu Twitter até mesmo botando uma foto, Mas ele acaba fazendo parte da linha do tempo da UGSF. Que sim, ele faz parte da cronologia da série Ace Combat. Tem um vídeo no meu canal em que eu comento sobre ele, mas acaba sendo algo meio que tá ali na dela. Então elas não acabaram entrando no meio do foco desse vídeo. Mas eu posso fazer uma terceira parte falando sobre ambos mais pra frente, se vocês quiserem. Agora fica uma pergunta no ar. Será que no futuro a Project Chases vai revelar de alguma maneira o que aconteceu com um desses projetos? Eu acho que não, pois eles acabaram ficando, digamos, esquecidos e largados ali com o tempo. E como falei lá no início, mal é mal, alguma pessoa comenta ou relembra sobre eles. Principalmente lá na Fandom Gringa e muito menos aqui no Brasil. Então eu acho muito difícil, quase impossível. E agora vou encerrando o vídeo por aqui. Até o próximo. Fus!